A história das pessoas por elas mesmas é super importante para a gente entender o que as pessoas passaram. E elas são pessoas que fizeram ali, que tem muita gente acompanhando elas, que acompanham, e que realmente o que ela passou pode passar por outras pessoas, outras pessoas podem passar pela mesma coisa. Acho que isso é uma história interessante aqui dela contar o que ela passou. A gente se sente muito com o Paulo, a gente acha que a gente fez errado, a gente acha que, nossa, mas eu acho que eu não desejei essa gravidez. Natural e muito importante para a manutenção da espécie, por que que ali quase um quarto das gestações elas se perdem? Porque é um próprio mecanismo da natureza para manter a gestação e a população saudável. Então, quando a gestação identifica que existe algum problema ou potencial problema, a natureza interrompe a gestação sozinha. Por isso que o índice de abortamento é muito alto. Mais normal ainda. E aí você fica pensando, gente, essa segunda informação não é medicamente 100% verdadeira. O risco de você perder uma gestação na primeira vez ou em uma outra subsequente, se você não tiver nenhuma causa evitável, é exatamente o mesmo, estatisticamente. Então, ela fala que perder a primeira é mais normal do que perder a segunda. Isso não é verdade. O que a gente fala é que, basicamente, se você perde duas ou três ou quatro vezes, é que você vai estar repetindo a estatística, a estatística de poder perder a gestação, que seria três em cada dez. E se isso acontece de forma regular, ou seja, o abortamento habitual, ou o abortamento de repetição, que a gente chama, é que deve ter alguma causa ali. Não foi só a estatística. Porque jogar um jogo que tenha 30% de chance de perder, você perder a primeira vez, perder a segunda, perder a terceira, é provável que não seja uma coisa ao acaso, que seja uma coisa que pode ser tratada. Mas como assim? Por que comigo? Por que aconteceu isso na minha vida? Por quê? E aí eu lembro, na época, o que me deixou mais chateada foi porque eu tinha feito uma surpresa pro Júlio, pra contar pra ele que eu tava grávida. E aí eu encomendei umas bexigas pra fazer essa surpresa. A pessoa que eu encomendei as bexigas, ela veio me entregar aqui. E aí ela contou pra alguém que trabalhava no meu prédio, que trabalha, não sei, eu não sei quem foi a pessoa, e a sobrinha dessa pessoa mandou pra vários Instagrams de conforto. Eu descobri logo em seguida que eu tinha perdido, e começou vários burburinhos de que eu tava grávida, e eu já tinha perdido. As pessoas falam, você não quer admitir que você tá grávida, você tá grávida, conta que você tá grávida, e tal. Aqui tem uma coisa interessante, assim, né? Quer dizer, as pessoas que dividem a vida dela o tempo inteiro ali na internet, e aí a gente tá criando um canal, a gente tem um Instagram, você acaba ficando cada vez mais acessível, entre aspas, pra todo mundo. E essa é uma informação difícil de segurar, né? Não, as pessoas não têm direito a divulgar esse tipo de informação. Mas você vê que até pessoas que fazem reprodução humana, algumas pessoas mais famosas, aquela informação pode vazar. E você viu como vazou no caso dela? Ela contratou bexigas que estavam relacionadas à gravidez, e alguém falou que já sabia que ela morava ali, né? Quer dizer, faz parte ali de divulgar o trabalho dela. Tá expondo ali o máximo que ela puder a imagem, o nome, e neste caso foi pro lado ruim. Então as pessoas que estão assistindo esses vídeos, a pessoa que tá ali famosa, ou que expõe a sua vida na internet, ela talvez não queira abrir algumas coisas que sejam só dela. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente pode acompanhar ela, a gente pode seguir, a gente pode falar tudo isso, mas a gente não tem o direito ali de abrir informações médicas dela, nem de saúde, nem coisas pessoais, só a partir do momento que ela se dispôs a contar pra alguém é que você, que a gente tá, teoricamente, pode fazer isso. se você pode divulgar depois que a pessoa divulgou, né? Então a gente confunde um pouco ali a quantidade de informações que as pessoas estão contando na internet com o que pode ser divulgado ou não. Estou mal, e aí eu me senti mais mal ainda, as pessoas falando, você tá grávida sim, conta que você tá grávida. E eu não tava mais grávida. Então acabou que eu falei, eu não vou falar nada, porque não vou aparecer com barriga, as pessoas vão entender que eu não tô grávida. Então aqui tem um segundo legal, um segundo ponto aqui que não tem muito a ver com o Atatá, mas é a história de esperar um pouco mais pra contar a gestação, né? Até 12 semanas. Então a gente viu que até 12 semanas o índice de abortamento é muito alto e que passando de 12 semanas o morfológico, o tração morfológico normal, existem algumas outras causas de perda, mas elas são bem menores, ou seja, o risco de perder a gestação cai muito. Então, nas pessoas que, por exemplo, não expõem sua vida na internet, mas que querem contar pra familiares, a gente sempre orienta ou perde ali que até 12 semanas ela espere um pouquinho, porque depois ela pode contar. Porque existe um efeito rebote, que se ela conta, por exemplo, aqui uma forma meio comum de disseminar a informação, a filha conta pra mãe, né? Porque tudo que ela quer da vida quando ela tá grávida é contar pra mãe dela, que vai ser a avó, e a avó conta pra uma amiga dela, ah, minha filha tá grávida, tal, tal, ou uma tia, alguma coisa desse tipo, e essa tia, ela fala pra família inteira, e divulga pra todo mundo, e aí a pessoa, quando perde a gestação, ela tem que contar pra todo mundo que ela perdeu a gestação. Então o abortamento tem esse lado. Algumas pessoas encontram de vez, a cada dois, três meses, ou por telefone, e perguntam depois de três meses, e aí, como tá indo a sua gestação? Ela não sabe já que a pessoa perdeu. Aqui tem uma informação interessante, às vezes a notícia de gravidez vai rápido, mas a notícia de perda não vai tão rápido quanto em algumas pessoas, elas acabam ali, a pessoa acaba passando por esse luto mais de uma vez, o que é uma coisa muito ruim pra ela. Tosa por uma coisa, que tá te deixando angustiada. Então aqui, a gente perdeu a gestação, ou tem um abortamento, e se algumas formas de ir ali, da interrupção da gestação, uma delas é o aborto retido, é quando a gestação, ela fica dentro do útero, e existem duas condutas médicas, como ela falou, que foram propostas pra ela aqui. A primeira é a conduta expectante, ou seja, não fazer nada, e a segunda é fazer a curetagem, internar a paciente pra fazer a curetagem. E a conduta expectante, normalmente, é uma coisa que a gente deve orientar a paciente de primeira mão, ou no primeiro momento. Qual que é o lado negativo da conduta expectante? A paciente tem que esperar o abortamento acontecer, e ninguém quer ali com uma gestação, que não vai evoluir. Esperar por muito tempo. Então, é um pouco daquilo que ela começou a comentar aqui, que eu posso fazer pra ajudar meu corpo a expelir isso. E é difícil, não tem nada que ela possa fazer que muda ali da água pro vinho. E em um hospital, por exemplo, existem alguns remédios que a gente coloca por baixo, por via vaginal, que podem estimular isso. Mas, normalmente, a gente deve esperar. Esperar até quando? Não existe exatamente um tempo determinado, mas não precisa ser tão rápido. A cada 21 dias, por exemplo, é possível fazer alguns exames pra ver se a parte de coagulação tá normal, e também acompanhar os sinais, por exemplo, de infecção. Se tiver qualquer sinal de infecção, ou algum outro sinal, tem que internar e terminar ali a gestação, e preparar a paciente para a próxima gestação. Um segundo ponto interessante é que se você opta por ter este tipo de abortamento no hospital, você consegue analisar ali o produto do abortamento, que a gente chama. E você consegue saber que tipo de problema o nenenzinho tinha em algumas situações pra você ajudar a paciente a engravidar mais pra frente. Essa não é uma conduta obrigatória nas primeiras gestações, mas nas próximas, no abortamento habitual, talvez seja uma coisa interessante pra você ter como resposta. Então faz o seguinte, você não quer fazer a mil, que é quando você faz uma aspiração, né? E aí eu optei por fazer a mil. E aí, enfim, eu internei um dia à meia-noite, quatro da manhã, se eu não me engano, três. Gente, eu posso, faz um tempinho, tá? Eu posso estar falando algumas coisas, mais ou menos, mas é basicamente isso. E aí, mais ou menos, às quatro da manhã, eles colocaram um comprimido vaginal pra abrir o colo do útero. E é. Foi isso que eu comentei com vocês, né? O comprimidinho que a gente põe via vaginal pra poder fazer esse tipo de curetagem. A curetagem, normalmente, é com uma cureta que a gente chama, que era uma pincinha que você ia ali e tirava. Hoje, existe um método, já não é tão novo assim, que é a aspiração manual intrauterino, que é a famosa a mil. A mil, ela pode ajudar muito nessas gestações iniciais a evitar com que o útero tenha algum problema, tá? Claro, a mil sendo feita de uma forma errada, também pode causar problemas pro útero, não é totalmente inócua. Mas é uma das opções que se tem ali pra tentar ser menos invasivo. Então, ela usou o misoprostol, por exemplo, que é aquele remédio que eu comentei com vocês, pra poder dilatar um pouquinho o colo do útero, pra facilitar ali a aspiração. E aí, às oito seria a cirurgia. Eu lembro que eu senti muita dor antes de entrar, porque acho que começou a contração. Eu senti muita dor, muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. Olha que interessante, né? A experiência que ela teve prévia, levou ela a decidir a via de parto do outro filho dela, porque ela teve dor ali durante o procedimento. Como evitar isso? Ou como tentar evitar? Você pode internar a paciente e pegar uma veia dela, e já fazer remédio pra dor pra ela, né? Já deixou uma analgesia muito forte pra ela não sentir tanta dor. Muitas vezes não é 100% possível tirar toda a dor da paciente, mas assim que você... E aí você pode minimizar o tempo entre colocar o comprimido e estar no centro cirúrgico. Pode colocar uma horinha antes. Assim que ele começa a fazer efeito de uma hora mais forte, você já tá com a paciente dentro do centro cirúrgico. A paciente não sente tanta dor e você consegue fazer com que isso seja mais tranquilo. Tá bom? Essa dor de contração não quer ir ter parte do normal. Enfim, graças a Deus que apareceu a doutora Camila na minha vida maravilhosa. No fim, eu acredito no mundo, né? Isso é uma coisa interessante, né? Nós estamos falando de bebê arco-íris. No final a gente vai falar realmente que provavelmente a história dela vai continuar com a filha dela que nasceu, qual foi a via de parto. Ela tá discutindo um pouquinho da via de parto, que é agora. Mas eu gostaria de saber realmente se o índice de bebês arco-íris, se o índice é mais comum por cesariana. Não é verdade dizer que a paciente teve um abortamento anterior e que ela aumenta o risco dela precisar de cesárea na segunda gestação. A via de parto ainda pode ser uma via de parto normal. Não existe uma indicação médica após abortamento pra fazer cesárea. Mesmo nessas gestações mais valorizadas, que são gestações seguidas de abortamento. Eu andei pesquisando muito, assim, muito. Depois que aconteceu, eu ficava só pesquisando isso. É isso, eu quis fazer esse vídeo. Isso é interessante, né, pessoal? Assim, a gente realmente tem que passar por algumas coisas na vida pra poder saber exatamente como as coisas acontecem, né? E eu acho que esse tipo de vídeo ajuda muito pra mostrar pras pessoas que estão passando por isso alguns pontos. Então eu acho que vale super a pena. se você estiver passando por alguma coisa médica procure pessoas que já passaram por aquilo converse com pessoas que já fizeram aquele tipo de tratamento. Isso ajuda muito, né? A gente sabe que isso, no resultado dos tratamentos médicos vai fazer com que você passe pelos tratamentos com mais tranquilidade. Isso é super real em fertilização. Fertilização in vitro tem todo aquele dogma, né? De, ah, será que era certo? Qual é o nível de falha? Quantas pacientes precisam fazer 30 tratamentos? Então, a gente posta uma série de vídeos aqui no canal sobre tratamentos e a gente vai lançar um podcast agora um episódio que é uma paciente que deu super certo foi tudo bem Então a gente tem vários casos que engravidam na primeira vez Então, acompanhe as pessoas que fizeram o tratamento não se desesperem antes de saber quais são as suas opções e o que a medicina evoluiu pra ajudar você a passar por isso. Pra dizer que vocês não estão sozinhas que procurem suporte psicológico também procurem apoio emocional fiquem com as pessoas que vocês amam compartilhem, dividam isso com pessoas de confiança, sabe? Abre o coração não carregue esse peso sozinha porque eu carreguei o peso sozinha por um bom tempo sozinha que eu digo de não ter contado pra vocês e eu ficava meio meu Deus, super escondendo isso do pessoal, sabe? É isso, gente Ela tirou nota 10 de 10 tipo, sabe quando você sente orgulhosa? Fala, eu consegui eu que fiz? Muito legal, pessoal queria comentar só o que é essa nota que a Bia tirou, né? Então, uma coisa legal aqui no caso dela ela teve parto normal então quer dizer aquilo que a gente falou não é necessário após um mal passado obstétrico ter cesariana é até não aconselhável que isso aconteça porque a gente sabe que o parto normal realmente diminuiu alguns riscos mas eu queria falar um pouco dessa nota existe uma nota que a neonatologista dá na sala de parto que é chamada de Apgar o Apgar ele veio de uma de uma médica chamada Virginia Apgar que deu ali uma série de critérios pro nenê que é cor respiração tônus do nenê e aí ela vai dar umas notas ela vai de de 0 a 10 e 10 e ela dá essa nota duas vezes no primeiro minuto de nascimento e no quinto minuto ela reavalia esses parâmetros e aí normalmente o que a gente vê é perder um ou dois pontos no primeiro minuto e no quinto minuto recuperar isso então as notas normais são de 8 8 e 10 9 e 10 raramente a gente vê 10 e 10 ali porque sempre o nenê nasce com pequeno desconforto é claro isso não é uma regra em parto normal e uma tendência a ter no primeiro minuto também uma nota muito boa e no segundo minuto e no quinto minuto uma segunda nota então no caso da Bia que ela recebeu essa nota 10 no primeiro minuto ou seja tava tudo certinho pela respiração cor tônus e no quinto minuto também enfim essa é a minha história eu queria compartilhar com vocês porque eu tava me sentindo um pouco egoísta de guardar isso só pra mim que esse vídeo sirveu de apoio pra você que tá tentando pra você que já passou por isso pra você que tá passando vai passar vai passar e vai vir uma baby ou um baby lindo perfeito maravilhoso quando você menos esperar quando Deus achar que é a hora certa vem confiem tenham fé independente do que vocês acreditam tenham fé porque vai passar o momento de alegria vai chegar olha a Bia gente sério não tem aconteceu não então é isso era mais um desabafo mesmo espero que eu tenha ajudado alguém se eu conseguir ajudar uma mulher eu já fico muito feliz tá e pra vocês tentantes continuem porque vai dar certo um beijo muito obrigada se inscreva aqui no canal deixa o like e deixa aqui nos comentários se você quiser desabafar conta comigo tá bom beijos tchau então finalzinho do vídeo dela tem uma mãe coruja aqui ela fala um pouco da Bia com todo o orgulho o que é muito legal ela fala um pouco das tentantes então acho que esse react nosso vai ajudar muito a tentante também então pra concluir a história aqui beber arco-íris nada mais é do que depois de uma tempestade depois de uma chuva depois de alguns problemas que podem acontecer além da gestação vem o arco-íris ou seja vem ali o nascimento de um bebê saudável o nascimento de vem pós a chuva pós a tormenta sempre vem um arco-íris e é assim que você define esse bebê arco-íris e o que a gente nota desse bebê arco-íris é que é uma gestação com uma ansiedade com uma preocupação com algumas coisas que vem relacionadas à primeira perda e isso como a gente falou não tem muito relacionado a partir da paciente mas quando existir aí sim que o médico pode intervir diminuir o risco de você perder a sua gestação então a gente vai gravar depois um outro vídeo falar sobre causas de abortamento a gente já tem bastante coisa aqui no canal que são as causas evitáveis mas na grande maioria das vezes são os que a gente chama de causas inevitáveis não depende de você não é sua culpa e a grande sacada aqui nesse vídeo desse react da parte médica é você pode chorar um pouquinho mas levanta a cabeça siga em frente que existe uma chance muito alta de você ter o seu baby arco-íris depois disso um abraço um abraço do mundo FIV eu sou o Dr. Luiz Pina siga a gente lá no Instagram não se esquece de inscrever aqui no nosso canal e um beijão para todo mundo boa sorte para todas as tentantes e aí um prazer o prazer e aí Legenda Adriana Zanotto